Mais de 300 famílias do bairro Jardim Guadalupe em Pouso Alegre moravam em imóveis sem escritura. Os terrenos foram doados pela prefeitura há mais de 20 anos, mas não foi feita a regularização da área. Agora, mais de 200 famílias já receberam um documento que garante que os imóveis pertencem a elas. A gente conversa aqui com a protetora Eliane Janete Martins, há 23 anos, mora na casa no bairro Jardim Guadalupe. Mas há 23 anos é como se a casa não fosse da senhora? Isso mesmo, a gente não podia negociar a casa, não podia alugar para terceiros, na verdade não era uma posse nossa, continuava sendo posse da prefeitura. A ausência desse documento aqui significava que o dono do terreno onde foi construída a nossa casa com as nossas posses era a prefeitura municipal de Pouso Alegre, não poderia ser negociado. Nos foi doado, mas sem documentação nenhuma, nós tínhamos o alvará de construção e uma carta de data, nos prometendo que seria passada a escritura depois. Conversar com dona Tereza Cristina Rocha Leão, doméstica, até que enfim, então a senhora pegou o documento, a escritura da carta. De acordo com o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, a prefeitura já realizou a entrega de 220 escrituras em duas etapas. É muito importante que as pessoas tenham a certeza que esse imóvel é dele e essa certeza vem com uma escritura registrada. Na primeira etapa nós entregamos 135 escrituras, hoje nós estamos entregando 85, ficaram algumas para trás que nós também já estamos providenciando para que fique 100% do Jardim Guadalupe escriturado. E esse tipo de serviço está sendo feito em outras áreas da cidade também, que estão com lotes irregulares? Sim, nós estamos trabalhando em todos os loteamentos irregulares para poder fazer a regularização fundiária. Isso tem sido feito em parceria com o Ministério Público, em parceria com a doutora Livre do Cartol de Registro de Imóveis, para que a gente possa levar dignidade a essas pessoas que precisam desse documento para seguir em frente suas vidas. Obrigado.